Música O vereador falou sobre o que motivou a criação da lei que prevê sanções administrativas aos usuários de drogas em locais públicos. Além das demandas que nós recebemos no gabinete de munícipes, em especial os pais que relataram encontrar bituca de maconha, frasquinho de cocaína e também caixinho de crack em espaços públicos. Lugares onde eles levam os filhos para ter um lazer, para ter uma diversão e acabam se recuando por conta desses usuários de substâncias ilícitas, em especial a maconha. Segundo o vereador, o tipo de punição tem como base outras leis como a do pancadão. Não tem nada com a esfera penal, é totalmente diferente, é baseado na lei do pancadão. Como se existe leis que mutam, som alto, mutam o próprio cigarro, que é uma droga lícita, em ambientes como bares, restaurantes, espaços fechados. Por que não criar multa administrativa diante dos usuários de substâncias ilícitas, que é uma imagem degradante, prejudica a sociedade, além do crime que eles estão cometendo? O projeto orienta que a fiscalização seja feita pela Guarda Municipal. Nós sugerimos para o executivo, que vai ser o responsável, que a Guarda Municipal tenha esse poder, para poder estar autuando os usuários de substâncias ilícitas, podendo também ocorrer um convênio com a Polícia Militar e também com a administração direta e indireta.